Galeria, hoje é dia de minerar aqui no Minecraft, mano, é isso, isso porque eu fui lá na minha dispensa hoje, na minha dispensa não, né, meu esconderijo E o negócio tá complicado, galera, tô com apenas um pack de diamante, isso não é bom, então eu tenho que minerar E eu vou lá minerar hoje, então ó, você já vai deixando muito, muito like nesse vídeo Porque vocês sabem que quando o Kirinha vai minerar sempre tem uma aventura muito top pra gente, né galera Então, se inscreve no canal e ativa o sininho se você não for inscrito, beleza, pra acompanhar todas as aventuras do Kirinha bem top aqui no meu mundo E no mundo do PKXD também, no Minecraft, se você gosta, pode me seguir aí que tem muito vídeo top dos dois, duas vezes por dia, fechou? E não se esquece de passar lá no meu Instagram que lá tem muita coisa, muito vídeo top pra vocês sempre, galera Então agora, bora, bora que bora, vamos minerar, eu tenho que ir lá no meu esconderijo secreto pegar meus apeteixos e meus equipamentos para minerar hoje Pra quem não sabe, ó, esconderijo secreto do Kirinha fica bem aqui E a saída, vocês já vão ver já na hora que eu for sair Pra quem for novo no canal, né, que eu tô ligado que sempre tem muita gente no canal nova Então a gente tem que explicar as coisas novas, ó galera, só tenho um pack de diamante Isso é pouco pra algumas coisas, então eu tenho que pegar a minha armadura de diamante Eu vou pegar armadura por segurança, né galera, vai que anoitece e fica feia a coisa Vou pegar uma espada de diamante E vou pegar uma picareta e machado, boa Já tô no esquema, beleza, agora já posso ir para a minha mineração matinal Que o Kirinha adora, e aí ó, como é que sai, ó É por aqui, ó, pela jacuzzi E o que top, galera, essa aqui foi a invenção do Kirinha, beleza Aqui só tem coisa doida, galera, é isso, mano Então agora vamos para a mineração Eu gosto sempre de minerar num lugar que fica aqui pro fundo da minha casa Deixa eu subir aqui, pulo o muro, boa Fica aqui pro fundo, galera, tem uns lugares bem legais aqui Tipo umas caverninhas lá pro fundo da minha casa E eu vou precisar ir pra lá, porque lá é o melhor lugar pra minerar Aqui tem bastante equipamento também, vila Eu gosto muito desse lugar que eu moro, galera Vocês estão ligados que eu gosto Aqui ó, cheguei no lugar, é bem aqui, ó E tem alguém... Tem alguém aqui... Calma aí Galera, isso aqui é muito estranho Só tem eu morando nesse mundo, como assim? Eita Pera aí Eu conheço... Eu conheço esse cara PKXD News Guy Galera, é o PKXD News Guy, o garoto do PKXD Ele tá aqui no meu mundo do Minecraft E ele tá quebrando pedra com a mão Ei você Vem aqui, chega aí Você não consegue falar? Não consegue falar? Ai meu Deus do céu, galera, e agora? Tá, tá bom Pera, você tá fazendo o que no meu mundo? Ah, ele só sabe responder sim e não, galera A gente vai ter que fazer perguntas Que ele pode responder sim e não Porque ele não consegue falar Ah, eu acho que eu já sei Ele deve estar no jogo errado Você tá no jogo errado? Você sem querer veio parar no meu mundo do Minecraft? Ah, é isso Ele tá minerando picare... Ele tá minerando pedra com a mão, galera Mano, você não pode... Não, não, não Não, não, não Quebra com a mão não, velho Essa pedra aqui, ela é muito resistente, ó Se você quebrar assim, ó Com a mão Demora muito pra quebrar, entendeu? Você tem que precisar de uma dessa, ó Não, pá, não Você conseguiu pelo menos... Não, 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 não Não, pá, pá Ó, seguinte Joga essa pá pra mim, ó Joga pra mim aqui essa pá Deixa eu te ensinar Joga ela pra mim Joga ela pra mim, ó Aperta aí pra você jogar ela pra mim aqui, ó Dropa ela pra mim Isso, boa, mano Boa Ó, é o seguinte A pá, você pode pegar terra com ela, ó Muito mais fácil Pra pegar terra Beleza? Entendeu? Só que pra você pegar pedra Você tem que ter uma picareta, ó Igual essa daqui Olha como é mais fácil, ó Viu só? Muito top, mano Ó, se liga Eu vou te ensinar, velho Eu vou te ensinar a jogar Minecraft Já que você tá perdido aqui, beleza? Você quer que eu te ensine? Muito top, galera Então bora ensinar para o Cara do PK-XD, ó Toma a sua pá de volta Pode ficar com ela aí, ó Vem comigo Que eu vou te ensinar tudinho aqui do Minecraft Carinha PK-XD News Guy É, só antes Eu quero dizer que eu sou muito seu fã E que, olha, mano Eu jogo muito PK-XD A galera do canal tá ligado, mano Então, ó Muito obrigado por ter aparecido aqui no meu mundo Que sorte ter você aqui, mano Muito top Depois eu vou fazer uma visitinha lá na sua casa do PK-XD Pode? Beleza Então agora que eu vou te ensinar mesmo, ó A primeira coisa que você faz no Minecraft, mano É pegar madeira, ó A gente tem que fazer pegar madeira, ó Pega o tronco de baixo aqui, ó Quebra esse tronco aqui, ó Quebra ele na mão Boa Daí você vai fazer o que? PK-XD News Guy, ó Deixa eu pegar o seu troco aí Você vai apertar E Vai abrir o seu inventário Ali onde tá escrito fabricação Você vai colocar essa madeira E vai tirar as quatro madeiras que apareciam lá, ó Faz isso pra você ver E aí você vai Isso, mano Boa Conseguiu Top Agora com essas quatro madeiras Você vai fazer uma crafting table Pra fazer isso Você vai colocar uma madeira em cada quadradinho Lá em fabricação, ó Vai fazer uma crafting table Vê se você consegue Boa Deixa eu até Coisa Colocar minha armadura aqui Deixa eu tirar Pera aí Boa Conseguiu Boa Agora coloca a crafting table no chão aqui, ó Coloca ela aqui, ó Isso PK-XD News Guy Boa, garota do PK-XD, mano Boa, boa Agora a gente tem que fazer uma madeira Porque é o seguinte, PK-XD Pra você Pegar a madeira É mais fácil que você Pegue com o machado Que é isso aqui que eu tenho na mão, ó Só que esse meu machado aqui, mano Ele é de diamante Por isso que ele é muito rápido Machado de diamante Quebra as coisas muito rápido Então faz o seguinte, ó Refina a madeira de novo Você vai refinar ela Colocando ela na crafting table E tirando Daí você vai ganhar aquela outra madeira refinada Pega ela aí Isso, muito bem, mano Agora você tem que fazer graveto Pra você fazer graveto Você vai Pera aí, deixa eu pegar uma madeira aqui Pra mostrar pra galera Enquanto eu explico pra você É o seguinte, ó Pra fazer graveto Você vai fazer o que? Você vai pegar essa madeira refinada Vai colocar na crafting table E vai colocar dois Duas madeiras Uma em cima da outra Vê se você consegue fazer gravetinho aí Vamos ver se ele vai conseguir Pessoal Tô ensinando o PKX Daniel Gaia A jogar Minecraft Boa Você é muito inteligente, mano É claro Você vem de outro jogo Com certeza Que você ia manjar muito também, velho Então é o seguinte Com o seu graveto Você vai colocar agora Você tem mais madeira aí Ou acabou a sua madeira? Tem mais madeira ainda? Boa, boa Muito top Você vai colocar dois Deixa eu fazer um graveto aqui Pra mostrar pra galera Você vai colocar dois gravetos Um em cima do outro no meio E aí você vai colocar Uma madeira em cima Uma madeira em cima na direita E uma madeira embaixo E você vai fazer um machado Olha Vai conseguir craftar um machado Vê se você consegue Vamos ver Porra, mano Você é muito inteligente, cara Ó Só que é o seguinte, mano Aqui no mundo do Minecraft Não é igual no PKXD Que a noite não tem monstros, não Aqui de noite tem muitos monstros perigosos, mano Então a gente tem que fazer itens Como esse aqui, ó Uma espada pra se proteger É claro que aqui Você tá perto Você tá comigo Você não vai precisar Porque a gente tem a minha mansão Então a gente pode se esconder lá dentro E a minha mansão é logo ali Já vou mostrar ela pra você, beleza? E aí lá eu vou te ajudar Mas caso você esteja sozinho Você vai ter que fazer espada Então Pra fazer espada Você vem na crafting table Você vai colocar dois gravetos Um graveto só lá embaixo Beleza? E duas madeiras, cara Uma em cima da outra Bem no meio E aí você vai ter a sua espada de madeira Se liga Vê se você vai conseguir fazer Boa, mano E agora pra finalizar A gente tem que finalizar Finalizamento Vou ensinar você a fazer uma picareta Que é isso daqui Que foi o que você deveria estar usando Pra quebrar pedra Entendeu, mano? Porque aí sim Ó Com a espada você consegue derrotar os monstros E os bichos do PKXD PKXD não Do Minecraft E com o machado Você consegue Quebrar madeira Isso mesmo Você tá aprendendo rápido, hein? E aí agora A picareta pra quebrar pedra E minério de ferro Beleza? Que na verdade Com a picareta de madeira Vai ser meio ruim fazer isso Mas dá pro gasto, né? Então você tem madeira aí ainda? Pergunta pra você Se você tem madeira Boa Você tem madeira ainda Eu acho que quem não tem sou eu Vou pegar aqui rapidinho madeira Pra ensinar pra você Como é que faz o restante, mano É muito simples Você vai pegar o graveto Deixa eu fazer mais graveto aqui também Boa Você vai pegar Vai colocar Dois gravetos no meio E três madeiras em cima, mano Em fileira em cima E aí você vai ter uma picareta Ó Você vai entender Vamos ver se você vai conseguir Fazer essa picareta de madeira Boa, mano Agora chega aqui, ó Vamos lá pra você minerar a pedra Pra você ver como é que funciona, cara Agora você vai conseguir minerar a pedra Muito mais fácil Se liga Ó Coloca aí Isso Muito bem, mano Você tá pegando o jeito Só que é o seguinte PKXD News Guy O negócio é assim, mano Esses itens aqui Eles são os mais fracos Que são os itens de madeira Você tem que procurar diamante Porque daí você consegue fazer Itens de diamante Como esses que eu tô segurando aqui Entendeu? E os diamantes São os mais poderosos Sem ser de mod Então, ó Vem comigo aqui Que eu vou te mostrar minha mansão E aí na minha mansão Você vai estar seguro Eu posso te mostrar o que é diamante lá Beleza? Beleza Bora então Galera, mano Eu não acredito que o PKXD News Guy Apareceu aqui no meu mundo do Minecraft E eu ensinei a ele como jogar, galera Ó Muito top Eu vou ensinar muito mais coisas pra ele E se vocês quiserem comentarem bastante Eu vou fazer muito mais coisa com o PKXD News Guy Aqui Inclusive, galera A gente pode até dar um jeito dele falar aqui dentro, mano Imagina se o PKXD News Guy Começa a gente conseguir dar um jeito dele falar com a gente, mano Isso ia ser muito legal Mas pra isso Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo E comentar o que vocês querem Que daí eu vou dar um jeito Vou fazer uma máquina maluca Eu vou dar um jeito de fazer ele falar Pra ele poder jogar mais com a gente Aqui dentro do Minecraft, achou? Então, mano Essa daqui é a minha mansão, ó Se liga Essa é a minha mansão Minha casa é sua casa Lá no PKXD Eu jogo seu jogo sempre Então aqui, ó A casa é sua, maninho Pode ficar super à vontade aqui, beleza? E se tudo der certo A gente vai dar um jeito de você falar, beleza? Aqui no Minecraft, fechou? Muito top Então, ó Vamos pro meu esconderijo aqui Pra eu finalizar esse vídeo E mostrar pra você o que é diamante, mano Chega aqui Esse aqui é o meu esconderijo secreto Deixa eu tampar aqui, ó Pode passar pra frente aqui, ó Ele tá meio assustado, galera Deve tá entendendo nada, coitado É aqui, ó Se liga, mano Isso aqui é diamante, ó Vou te jogar um diamante aqui Inclusive, eu tava indo minerar lá, ó E agora que eu encontrei você A gente pode procurar mais, né? Diamantes juntos Muito top Então é isso mesmo Que a gente vai fazer agora, galera E no vídeo de hoje, galera É Minecraft junto com o PKXD, mano Porque hoje eu estou aqui Com ele que invadiu meu mundo no Minecraft E que apareceu do nada aqui No Minecraft O PKXD é News Guy, mano Pega tudo em silêncio Porque ele não sabe falar Aqui nesse mundo, infelizmente, né, PKXD? É isso, galera Ele não consegue falar ainda E a gente procurou, procurou, procurou Mas nós ainda não encontramos um jeito de fazer ele falar Mas eu vou fazer isso, galera Eu vou dar um jeito de fazer ele falar A gente vai fazer alguma máquina maluca Eu tenho que ver com o Noylan depois Algum jeito eu vou dar, beleza? E, ó Já vai deixando muito, muito like nesse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Se você curte as aventuras do Kirinha E se curte as aventuras com o PKXD News Guy, galera E, ó, em off aqui Antes de gravar Eu já ensinei muita coisa nova pra ele Desde o último vídeo, beleza? E vocês podem ver que já tá escurecendo E de noite, PKXD News Guy Todo mundo aqui no Minecraft sabe, mano Que aparece sabe o quê? Aparece monstros, mano Monstros! É, mas calma, calma, calma Não precisa ficar nervoso Não precisa ficar nervoso Calma, calma Mas a gente tem como se defender, mano Vem cá, ó Vamos logo estar anoitecendo Vamos entrar aqui no meu esconderijo Chega aí Agora a gente já tem todos os equipamentos, mano Que a gente conseguiu pegar os equipamentos aí Antes do vídeo, velho Relaxa que agora eu vou te explicar Tudo certinho, mano Ó, é o seguinte Nós temos aqui a Crafting Table Que você já conhece E a Fornair Eu já tinha te explicado Que ela serve pra assar as coisas, certo? Então, por exemplo Nós temos aqui o carvão Que a gente usa para assar Ó, o carvão é esse daqui Tá vendo? E aí Nós temos aqui Minério de ferro Então, esse minério de ferro Ainda não dá pra fazer armadura Sabe aquela armadura Que eu te ensinei a fazer? Então, você precisa fazer com barra de ferro Pra fazer a barra de ferro Você coloca o carvão aqui Coloca os ferros E aí vai assar os ferros, mano Aí você pode Por exemplo Você pode dividir um pouquinho É... Deixar um pouquinho de ferro aqui E deixar um pouquinho de ferro aqui E deixar um pouquinho de ferro aqui Pra assar mais rápido Entendeu, PKGD? Pera aí que eu já olho pra você Pra saber se você entendeu Porque, ó Vou colocar, ó Tá vendo que eu coloquei nas três fornalhas Ferro E agora vai assar tudo E aí vai virando barra de ferro Clica aqui pra você ver, ó Clica aqui pra você ver Nessa barra aqui, ó Nessa fornalha aqui Vê se você consegue ver Aí, ó Boa, mano Entendeu? Top, mano Top Então, ó Beleza Pode deixar aí, mano Vamos deixar os ferros assando Porque você já tá sabendo, mano Que aqui no Minecraft O que mais vale é item de diamante Isso é o que não falta pro querinha, ó A gente conseguiu pegar bastante diamante já E agora você vai entrar na sala secreta, mano Chega aqui que essa sala aqui, ó É super secreta, viu? Ninguém pode saber Só você Os meus amigos Nós no BB Rick E os inscritos aí de casa É que conhecem, mano Essa sala de armaduras E de equipamentos super secretos, mano Dá uma olhada aí, ó Enquanto eu pego aqui, ó Olha, galera Tá tudo reabastecido Inclusive nós temos aqui Maçã dourada Vou pegar umas pra mim E umas pra ele também, beleza? Vou pegar até uma da boa É que a da boa é mais difícil de fazer, galera Então eu economizo um pouco mais É, cadê você? O que foi, mano? Você gostou dessa armadura? Gostou? Essa armadura aí, mano É a armadura mais poderosa do Minecraft Quer dizer Tem gente que diz, né? Você quer usar ela? Quer usar ela? Gostou? Pode usar, mano Pode usar, então Pode pegar ela aí Coloca ela aí Só que fica Fica Eu acho que não vai ficar muito bom Esse capacete com o seu óculos Acho que se ficar mais estiloso assim, né mesmo? Beleza, mano Top, top Essa armadura do Avarite Ela é uma das mais poderosas aí Do PKXD Do PKXD não Tô confundindo tudo Do Minecraft, mano Pode ficar com ela Pode ficar com ela A gente vai usar daqui a pouco Beleza? Pra enfrentar esses monstros Aqui é a do Homem de Ferro Que também é muito poderosa E tem a do Minério Secreto Essas são as três mais tops Já que você vai usar a da Avarite Eu vou usar a do Minério Secreto hoje Pra ser um pouquinho diferente, galera Vamos lá Tudo bem que essa aqui É a armadura de mod PKXD Quando não tiver Eita, você tá super rápido Mano, você tá tirando dano meu Eu acho Eita Ô, PKXD A gente tá com fome, mano A gente precisa aí Pegar comida, hein A gente precisa pegar comida, ó Pega aqui itens Pega um item daquele De cada pra você Uma espada Uma picareta Um machado E uma pá A enxada, mano A gente só usa pra arar a plantação Mas a gente não precisa de plantação Porque aqui na cidade do Quirinha Tem mercado Então a gente pode comprar as coisas no mercado Muito top Ô, PKXD Ó, é o seguinte, mano Hoje, como é seu primeiro dia Você vai de Avarite Então você vai tá super protegido Mas normalmente a gente usa Armadura de diamante Entendeu? Beleza, ó Pega uma armadura de diamante Pra você Pra você ficar na reserva Pra você colocar lá um pouquinho Pra você sentir o dano depois Pega aí, pega aí Vou pegar uma também, mano Vou pegar uma aqui também, ó Pega aqui Pega aqui Pega aqui Deixa eu pegar aqui Boa Peguei Vou guardar isso aqui por enquanto E agora aqui Tá com fome, hein, mano? A sua A sua barrinha de franguinho aí Não tá dando fome, não? Ah, beleza Então, mano Vem comigo Porque eu tô com fome, ó Tem que te dar umas maçãs douradas, ó Eu acho melhor você tirar essa armadura Por enquanto, hein Senão você vai ficar super rápido aí, ó E pega a maçã dourada Lembra que eu tinha te falado Da maçã dourada? Que era uma maçã que te dava Mais resistência Então, essa daí, mano Quando você tiver com muito bicho em volta de você Você usa ela Por isso que eu falei que você não tem que ter medo Aqui a gente tá super equipado Com os melhores itens do Minecraft Pra enfrentar, entendeu? Eu sei que lá no PK-XD Não tem monstros Mas por enquanto, né? Vai que lança uma atualização lá no PK-XD Que aí vai ter monstros E aí você já vai ter aprendido a se virar aqui, né, mano? Né, não? Cuida Não Entra, tem um monstro aqui em você Pera, pera, pera Pega ele Pega, 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 pega Pega, pega, pega Nossa, logo veio um zumbi de arma Mano Seu primeiro monstro foi um zumbi de arma Isso aqui é um zumbi de mod De mods, mano Zumbi de mod É... Só tem nos mods Ah, tem outro vindo ali É melhor você entrar Entra logo, entra logo Tem aranha ali Entra logo, entra logo Vamos pegar a comida e depois a gente vem cuidar deles Entra, entra Ah, eu me traquei pra fora Não Boa, deu certo Mano, seguinte Aqui na geladeira eu guardei os pão aqui Beleza, vou pegar bastante pão, ó Pega uns pãozinhos aqui pra você também Pega uns pãozinhos Deixa eu te jogar mais maçã, velho Deixa eu te jogar mais maçã Que eu tô com uma mais aqui, ó Falta eu te dar uma Você fica com três E eu fico com três Então, mano É o seguinte, ó O negócio é o seguinte O PK-XD News Guy É... Não sei se a gente chama de garoto do PK-XD Ou de PK-XD News Guy, né? Quando você puder falar Você vai me falar o que você prefere Porque, por enquanto Eu acho que o único jeito seria com placa, né, galera? Mas eu tô sem placa nesse momento Então, é o seguinte, mano Os zumbis aqui Normalmente eles não têm Não têm arma de fogo É porque eu coloquei um mod muito louco Que aí sim ele me dá arma de fogo, entendeu? Faz o seguinte, mano Coloca a sua armadura de diamante aí Pra você ir testando mais ou menos Como é o dano normal Sem armadura de mod aqui no Minecraft Depois você põe a da Varite de novo Pode colocar tudo isso, ó Vou colocar a de diamante também Se a coisa ficar feia pra nós lá fora A gente coloca a de... A de... A de... A mais forte, beleza? Pode colocar o capacete por enquanto Ah, não Você tá de óculos, né? Você tem esse óculos Então, beleza Vamos assim mesmo Qualquer coisa você grita, hein? Come essa maçã E vamos aqui, ó Tem uns zumbis aqui, ó Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó Ah, e tem outra coisa Se você ficar aqui dentro de casa Não tem problema Que eles não te pegam, beleza? Só se a gente sair lá fora Que ele ataca nós Então vamos Que minha casa tá ficando Rodeada de zumbis Vamos, vamos, vamos Pode vir Que agora o PK-XD News Guy Aprendeu a jogar Minecraft Isso, mano Comba ele Comba ele Aperta o mais rápido que você puder Isso, mano A gente tá muito bem A gente tá muito bem Derrota esses caras aqui Esses zumbis são todos editados Do Tech Guns, mano Ó, tem um atrás de você com arma Pega ele Pega ele atrás de você Isso, PK-XD Boa, mano Boa Ai, cuidado com a vaquinha Cuidado com a vaquinha Ih, já era Você me acertou Mano Tem um cara aqui atrás também Mano, come a maçã Come maçã Come mais maçã Come mais maçã Beleza PK-XD, cadê você? Onde é que você foi parar? Meu Deus Ele me deixou sozinho PK-XD News Guy Cadê você? Meu Deus, galera Onde é que ele foi? Ele se perdeu Se ele tiver perdido, lascou Se ele tiver perdido, lascou Onde é que você tá, mano? Cadê? Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Volta pra dentro Meu Deus do céu Galera, ele se perdeu Não é possível Não é possível Onde é que ele pode estar? Ei, tu tá cheio de zumbi aqui Meu Deus, eu vou ter que sair Eu vou ter que sair PK-XD, cadê você, mano? Cadê você? Onde é que você pode estar? Ué Eu não sei onde ele tá Ai, meu Deus Ele tá lá em cima Ei, mano Me ajuda aqui Me ajuda aqui, mano Cuidado Ai, eu vou morrer Vou ter que tomar Com a maçã da boa A maçã da boa agora Cadê o PK-XD News Guy Por que você subiu aí, mano? Vem aqui Isso, mano Isso, boa, boa, boa Vem arrebentando Vem arrebentando Não fica com medo não, mano Pode ver que a gente tá com os itens melhores Do Minecraft aqui Pode colocar a sua armadura na varite Se você quiser E vamos derrotar essa zumbizada Vamos derrotar A zumbizada Toda de uma vez Depois esconder lá dentro Mas vai faltar desse aqui De armadura Forte Poderoso Vai, toma Esse aqui é o zumbi normal, ó Esse aqui é o PK-XD Esse é o zumbi normal do Minecraft, mano Que eu tô derrotando aqui agora, ó Eita, você tomou uma flechada Chega aqui Vamos ver Peraí, 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 peraí Vamos ver se tem mais zumbi aqui por fora É Vamos dar a volta na casa O negócio é proteger a casa, tá ligado, mano? Proteger a nossa casa Proteger a redondeza Vamos ver se por aqui tem alguma coisa Que a gente precisa Tem ali, ó Tem ali Ah, eu tomei nas costas Pega esse da sua costa Pega esse das costinhas Que eu pego esse aqui Pega esse da costinha Que eu pego esse aqui Vai dar certo, mano Vai dar certo Boa, já foi Tem esse aqui Ah, você pegou o outro da costinha Beleza Isso mesmo, mano Tá aprendendo bem Muito bem, PK-XD Você tá top, mano Você tá top Continue assim que você não tem como perder, mano Ó, coloca a sua armadura da varícia agora Pra você testar com a armadura da varícia Tô colocando a do minério secreto aqui já E a galera vai ver como é que funciona O negócio é louco Eu gostei da sua jogada, hein, mano A sua jogada de subir lá em cima E pegar ele desprevenido pelas costas Foi boa Muito boa Deixa eu comer minha massa dourada aqui Come pão Se tiver com fome Ah, Creeper Você viu que o Creeper explode Você viu que o Creeper explode Beleza, mano Vamos voltar pra casa Eita, nossa Você fica muito rápido Ih, ó Tá vendo aqui Esses monstros PK-XD Eles podem deixar dano Na nossa residência Mas isso não tem problema Porque isso a gente conserta tudinho depois, mano Fica tranquilo Bora voltar pra casa, então Que aqui Não tem como explodir nada Vem aqui Vem, vem, vem Rápido, rápido Rápido Boa, boa, boa Entra Fecha Beleza Protegemos Fecha a porta da sala Boa, mano Conseguimos, velho E aí, gostou? Curtiu aqui o Minecraft? É, mano Tem monstros Mas não é Não é É de boa, mano Não é difícil, não Quando a gente tem os itens e equipamentos Tops E quando a gente manja do Minecraft Assim como manja do PK-XD Tudo dá certo Você viu? Muito top, galera Então agora finalmente o PK-XD Sabe se defender aqui no Minecraft Ele aprendeu a jogar Nossa, tem um guest aqui, mano Você tá com item Ajuda aí Meu Deus do céu Nossa O slime, na verdade Gash Confundi Eu falei Gash, galera Porque hoje, mano Nós vamos lá para o Nether, galera É isso Hoje eu e o PK-XD News Guy Vamos para o Nether E é o seguinte, galera Ele ainda não está falando Isso é um problema, né PK-XD? Olha lá Ele só faz sim E não com a cabeça ainda Porque ele não aprendeu a falar ainda Aqui no Minecraft Mas não tem problema Mas não tem problema Porque eu logo, logo Vou chamar o Noilinha E nós vamos fazer uma máquina maluca Para que ele fale aqui no Minecraft, galera Então, ó Se vocês querem o vídeo dele falando no Minecraft Com o Kirinha Deixa muito, muito like nesse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho E comenta aí embaixo Eu quero, beleza? Que você comentando isso O Kirinha vai saber Se você quer Que o PK-XD News Guy fale aqui, beleza? E, ó, PK-XD É o seguinte, mano Hoje eu vou te ensinar Como é que faz para ir para o Nether E nós vamos para o Nether, beleza? Ó, mano O Nether é uma outra dimensão aqui do Minecraft Só que ela é muito perigosa, fechou? E como ela... É, isso aí Ela já pegou a espada Tá manchando, ó Como hoje é um vídeo especial de ir para o Nether Eu vou liberar o Game Mod, beleza? Então eu vou usar o Game Mod 1 aqui E eu vou te dar o Game Mod 1 no meu mundo, mano Mas, ó Ah, não Na verdade, não Pode deixar que eu pegue os itens para você Porque eu acho que está bloqueado Eu tentei apertar aqui E não deu Então eu vou Eu vou pegar os itens para você no Game Mod 1 Que é o modo criativo, beleza? Fechou, mano Então, ó Vou pegar aqui itens de diamante Você já está com uma espada, né? Então eu vou pegar a espada só para mim, ó Pode pegar aqui um capacete Uma armadura Uma peitoral Uma calça Uma bota Agora eu vou pegar para mim aqui Se equipar bem aí, mano Vou pegar umas maçãs douradas também E vou te mostrar Como é que... Muita maçã dourada também não, né? Vamos colocar três Quatro para cada um Ó, pega mais uma aí Beleza Deixa o que iria se equipar, galera E é o seguinte Pegar XD Para ir para o Nether, mano A gente precisa fazer um portal Porque você lembra que eu disse Que é uma outra dimensão? Então Para isso a gente precisa fazer um portal E como é que se faz esse portal? Nós precisamos desse bloco aqui Que se chama Obsidian Obsidian Ou Obsidiana em português É esse bloco que está aqui na minha mão, ó Dá uma olhada nele Bonito, né? Ó Tenta quebrar com a mão para você ver, ó Tira a espada e tenta quebrar na mão para você ver É impossível, mano Você nunca vai conseguir Porque ele é muito poderoso Eu consigo porque eu estou no game mod 1 Modo criativo A gente consegue quebrar Qualquer bloco, ó Na mão E consegue também reconstruir Você viu? Infelizmente Porque eu acho que você é de outro jogo O modo criativo está bloqueado para você, mano Mas eu posso usar aqui, beleza? E também porque esse aqui é o meu servidor, né? O meu mundo Então eu consigo de boas Então é o seguinte Pegar a XD Para conseguir esse bloco aqui Tem que ser umas camadas fundas lá Da mineração do Minecraft Ou então Você tiver um lago de lava Você joga água nesse lago de lava E a lava vira Obsidian, mano Chega aqui que eu vou te mostrar isso mais ou menos Só para você ter uma noção De como é que funciona Vou colocar aqui Vou fazer aqui um lugar onde vai ter lava Por exemplo aqui, ó Beleza Vamos fazer aqui Já fiz Acho que é até maior do que deveria E agora eu vou colocar aqui, ó Vou colocar lava, mano Se liga nisso aqui, ó Ai, não Coloquei errado Tira, ó Vamos pôr bastante lava, ó E olha isso Que top E aí você está vendo que isso aqui é lava, certo? Isso aqui é só lava Tem lava no PK-XD, mano? É, no PK-XD não tem lava Beleza E daí, ó Eu vou jogar água na lava E olha só o que vai acontecer PK-XD Olha isso, mano Olha isso Tá vendo? Ó, vou tirar aqui agora a água Para a gente chegar perto Ó, vou colocar aqui uma obsidiana ali Onde é que é a fonte da água Vem aqui, ó Beleza E agora, olha só, mano Virou obsidianinha Você viu? Entendeu? Muito top, né, mano? Top Agora, ó Você está preparado para a gente ir para o Nether, mano? Beleza, mano Beleza Vamos lá, então, galera Ó, o portal do Nether você faz assim Você coloca um, dois, três Acho que é quatro Eu sempre me confundo nisso aqui Um, dois, três, quatro Um, é, dois, dois, três Ah, e no modo que eu posso voar também, tá, cara? Então, eu não sei nem porque eu estava fazendo isso Errei aqui Deve... As obsidians nesse formato E aí você me pergunta É, mas eu estou passando aqui E não virou portal E isso é porque, mano Nós ainda temos que acender o portal Com o isqueiro Que aqui na versão 1.2.2 Chama-se pederneira, mano Olha esse item aqui, ó Se liga aí, ó Faz o seguinte, mano Faz o seguinte Ativa o seu portal Vem aqui Clica com o botão direito aqui Para você ver Só não... É isso Não! Você colocou... Acho que você colocou pouco em você mesmo Tem que ser aqui em cima Isso, mano Boa, velho Muito top Agora sim Nós estamos aqui Prontos para ir para o Nether Totalmente equipados Olha aqui, ó Beleza O clínio está equipado Game mod 0 E é o seguinte PKXD É muito importante Que você use o comando Barra Spallpoint Para dar Spallpoint aqui, beleza? Porque daí Se você for para o Beleléu lá dentro Você vai voltar aqui, entendeu? O seu lugar de renascimento Vai ser aqui Então, PKXD Ó Essa massa dourada Você já sabe, né Você utiliza para você ter mais existência Mais absorção Então, qualquer coisa Se ficar feia a coisa Você usa ela, beleza? Tranquilo, entendeu? Tranquilo, mano Então, bora que bora, galera Ó Vai você na frente Que eu vou logo atrás, mano Pode ir Pode ir com tudo Pode ir com tudo Boa, boa, boa Isso, fica aí Fica aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos para o Nether, galera Vamos levar o PKXD News Guy Para o Nether Olha lá Ele já foi, ele já foi Falta só o Kirinha Falta só o Kirinha Tá ele, tá ele Meu Deus Eu nunca demorei tanto Para ir para o Nether assim O que está acontecendo? Eu não estou indo para o Nether, galera Meu Deus Aê Aleluia Fui Nossa, eu pensei que meu portal Tinha dado errado Por algum motivo Já estou aqui PKXD Cuidado, mano Cuidado, ó Vira esse barulho Esse barulho é doido Olha lá Já tem bicho atirando em nós PKXD Rebenta com ele Me ajuda aqui Que ele é forte Ai, meu Deus Vou ter que tomar maçã dourada Aqui o negócio é louco, mano Aqui o negócio é maluco Aqui o negócio é maluquice Aqui é maluquice, maluca Se não, mano Mesmo com maçã dourada Ele tira muito Porque ele tem arma E esse cara aqui Ele é do mod PKXD Ele é do mod Tech Guns, mano Então ele é muito poderoso A gente chegou Joga na lava Joga na lava Caiu Boa Já tem outro ali atrás, ó Tem um bichão Um bichão Ai, ele está atacando um bazuca Cuidado, mano Cuidado, gente Meu Deus O que eu faço, galera Eu não lembrava que era tão difícil assim o Nether Mas também com mods Boa, PKXD Está representando, mano Vamos jogar ele na lava Que daí ele vai cair na lava E já era Boa, boa, boa Joguei, joguei Já tem outro, já tem outro Corre, mano Corre, corre Corre, joga na lava Pera, vou vir por trás dele Eita, tem um monte ali embaixo PKXD Newt, cai Corre pra cá, ó Vem pra cá Vem comigo, vem comigo Não vamos pra esse lado, não Esse lado está muito perigoso Vamos ver se a gente consegue um lugar melhor Ai, não tem saída Não tem saída A gente devia ter trazido picareta Agora vamos ter que enfrentar Não vai ter jeito Toma a maçã dourada Come a maçã dourada Senão você vai se lascar, mano Come a maçã dourada, vai Vai, come enquanto eu seguro eles Ai, não sei se vai dar pra segurar tudo assim Meu Deus Esses bichos do Tech Guns São muito fortes Não, não vai dar Não vai dar, não vai dar Meu Deus Corre, queirinha Corre, 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 corre Meu Deus PKXD, cadê você, mano? Eu não estou chachando Ai Coitado, ele está Mano, PKXD está veloz Eu acho que ele é muito poderoso Por conta do PKXD, galera Porque Minha nossa Ele está poderoso demais Deixa eu vir aqui Toma mais uma maçã dourada Come mais uma maçã dourada Só tem mais duas Ai, ele me pegou por cima Toma, toma Saiu fora, boa Deu certo Minha nossa senhora, galera PKXD, boa Boa, travou ele aí Beleza, vou pegar esse aqui Pega o grandão que eu pego esse aqui Pega o grandão que eu pego esse aqui Toma, toma Toma, um zumbi pigman Com uma maçã dourada Como assim? Eu nem sabia que isso existia Ai, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar sim Não vai dar sim Eu morri, PKXD Eu não acredito, mano Volta pra cá, mano Volta pra cá Volta pra cá Volta pro nero Se você conseguir Ai, meu Deus, galera Pera aí, pera aí Não vou usar game mode 1, não Não vou usar game mode 1 Eu estou indo aí, PKXD Fica por aí, mano Eu vou te ajudar Estou chegando Estou chegando, galera Cadê ele, mano? Tomara que ele não tenha Se lascado muito Conseguiu? O que é isso? Tropou Isso aí caiu de algum dos monstros? Ô, mano Que top, mano Deixa eu ver Meu Ô, PKXD Esses mobs que a gente encontrou Não são os mobs do Nether normal, mano Esses mobs são de um mod Que a gente tem aqui Então a gente tem que Ficar muito esperto, beleza? Tranquilo, mano Tranquilo, ó Vamos ir aqui Aqui a gente pode pegar Glowstone Que é aquele item Aquele bloco ali, ó Que ele usa pra gente Iluminar os lugares E aqui também tem Esses castelos dos Nether Muito top pra gente explorar Que tem alguns blocos Que a gente usa Pra fazer umas outras coisas, sabe? Só que é muita coisa Pra eu ficar te explicando agora, beleza? E, ó Aqui na frente, mano Tem o Zombie Pigman Esses Zombie Pigman, sim São mobs reais Aqui do Nether E eles são muito mais fáceis Do que aquele mob Do Tech Guns, mano Vamos derrotar eles Pra você ver um pouco, ó Só que já tem aquele Toro gigante Doido lá atrás, mano Então, toma cuidar Com a bazucada dele Meu Deus Tem muito Zombie Pigman aqui PKGD Eu acho que tá na hora De a gente voltar, mano Eu acho que você já Que você já aprendeu Bastante sobre o Nether Mas se bem que agora Com esse Zombie Pigman É de boa O Zombie Pigman dá pra derrotar O Quinha tá derrotando Ah, não Ele chegar em mim Ele chegar em mim Eita, tem um bicho pretão aqui Que bicho é esse? Que negócio é esse? Eu nunca vi isso Deixa eu tomar Minha última maçã dourada Come, come, come Boa, comi E agora toma Toma, toma, toma Toma o combão Toma o combão Boa, PKGD Boa, garoto do PKGD, mano Você tá representando Aqui no Mine Boa Nossa, mano Esse bicho tá bugado O que que é isso? Ele é pretão, mano Ô, consegui Boa Boa, boa, boa Conseguimos Acho que conseguimos O PKGD nos lugares Boa Acaba com esse Toro Louco Acaba com o Toro Louco Toma 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 o Toro Louco Vamos finalizar com ele Vamos correr, mano Foge Boa, boa Conseguimos Tem que ter um ghast ali? Não É só um cara cá Metralhadora Corre PKGD Volta pro portal, mano Volta pro portal Que a gente Ai, meu Deus Eu tenho que quebrar aqui Sai fora Não Vai, vai, vai Quebra Boa Deu certo, beleza Vamos que vamos Tem que me atirar Sai fora Eita, ele droppou uma máscara Que doideira que é essa? Deixa eu voltar logo Volta, 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 volta Vamos, vamos, vamos Esse portal tá muito lento hoje, galera Ufa Acho que finalmente deu tudo certo, galera Vamos ver aqui Meu Deus, mano Cadê o PKGD Nuzguay? Ai Será que ele ficou preso lá? Ufa Ufa Ufa, mano Ô, eu fiquei preocupado com você, hein O que foi? Você não tá entendendo o que aconteceu? Você não tá Calma Você tá me vendo? Você não tá me vendo? Meu Deus, mano Galeria Bug do milenio Ele tá invisível para o PKGD Nuzguay Eu vou ver como que desbuga isso aqui E no vídeo de hoje, galera Eu estou aqui na minha casa O PKGD, ele tá lá dentro Ô, PKGD Ô, Nuzguay Olha aqui pra nós Dá um tchau-tchau pra galera aqui, ó Ele dá um tchau-tchau Com a cabeça, galera Porque vocês sabem Que o garoto do PKGD Aqui no mundo do Minecraft Não tá conseguindo falar, galera É isso De jeito nenhum que ele consegue falar E nós queremos que ele fale Vocês querem que ele fale Porque eu tive uma boa de uma ideia, galera Se eu conseguir fazer ele falar aqui no Minecraft Ele pode dizer pra gente A nova atualização A próxima atualização do PKGD Todos os segredos E o que é que vai ser, galera Ele tá dizendo que não Mas ele vai dizer sim E é o seguinte Nós vamos conseguir fazer Ele falar hoje Porque eu falei com o meu amigo Que é especialista em máquinas malucas Que fazem coisas malucas Aqui dentro do Minecraft É isso Eu já falei com o Noelão E ele vai vir aqui pra casa hoje Ele só tá esperando eu mandar Que eu ligar pra ele Que ele já vai vir correndo Ele tá lá na mansão dele Que fica ali, ó E ele vai vir correndo pra cá Para o PKGD Porque a gente vai conseguir Fazer você falar, mano Eu acho que vai, né, galera Então, ó Pra que a gente consiga Vocês têm que deixar o like Mas pra deixar o like Eu vou fazer um desafio Do like com vocês Se liga aí Segura um pouquinho Eu vou ligar aqui pro Noelão Deixa eu descargar aqui o número Deixa eu ligar Alô, alô Oi, Kira E aí, Noelão Tudo de boa? Bom, e você? Mano, pode vir já Pode vir já Que o PKGD tá preparado aqui Pra fazer o experimento Ah, que bom que você falou Que eu já tava quase chegando Na verdade Já tô aqui saindo de casa Tchau, tô chegando aí, hein Beleza, beleza Boa, galera Ele tá saindo da casa dele aqui ali Eu quero ver quem consegue Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Antes do Noelão Chegar aqui Na rua Na frente da minha casa, mano Então vamos ver Cadê o Noelinha O Noelinha tá chegando ali Valendo, galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque acabou E aí, Kira Você não tá reconhecendo ele, não, mano? Rapaz É o PKGD New Guys Eu falei pra tu Que era verdade, Noelão Você duvidou de mim, né? Ah, mas pensei que ele Não saía do PKGD nunca, né, meu? É, mas eu não sei Como é que ele vai falar aqui Me dá a gema Me dá a gema, por favor Ele tá dizendo Que eu não vai dar, não, não Não tem a casa na árvore Ah, mas eu já tenho a casa na árvore É, ô Você tá cheio de gema também Tá pedindo gema pra ele ainda Não vem, não É, verdade, verdade, verdade Ô, mas, por favor Me dá mais um pouco Tá bom O Noelinha não tem jeito, galera Mas, ô Noelan Você trouxe os negócios Que eu te pedi, mano? Trouxe Tá tudo aqui, ó É coisa de máquina 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 Notebook pra jogar Minecraft Aí máquina Máquina Deixa eu te dar uma pergunta Hoje a sua máquina maluca Pra fazer o PKGD Nos guys fala Vai dar certo, né? Ai, mas quando foi Que você viu uma máquina minha Que não deu certo, hein? É, é Doutras vezes Mas nenhuma, nenhuma Ah, tá, tá bom Mas hoje vai dar certo Vai dar certo Você confia em mim, PKGD? Noila Noila Eu não confia em mim Deixa eu te falar um negócio A sua A nossa Nós aqui de casa Do canal E você Saber a próxima atualização Do PKGD Depende da sua máquina Funcionar, mano É sério? Tá tudo nas minhas mãos? Sim, mano Ó, a gente só tem Essa chance, viu? Ai, meu Deus Será que eu vou conseguir, então? Eu não vou decepcionar Toda uma nação Ô, Noila Mas deixa eu te falar Uma pergunta Essa máquina aí Ele vai falar pra sempre Ou tem uma duração Tem um tempo Ah, se você tivesse falado Tinha trazido muita bateria, né? Mas você falou pra eu trazer Só um pouco Eu trouxe essa bateria aqui cheia Eu acho que dá pra Os dois minutos, eu acho Tá bom, mano Então, ó Dá pra gente fazer muita coisa, né? Beleza A gente vai ver O que a gente consegue Tirar dele, beleza? Eba Boa ideia Boa ideia Tô, meu irmão Vamos lá pra gente Então vamos fazer Essa máquina maluca Onde é que você acha Que é um espaço bom, Noila? Ah, um espaço Que, assim Que possa explodir, sabe? Que se der alguma coisa errada É, é, melhor a gente ir pra fora de casa aqui Então vamos voltar pro meio da rua É brincadeira Ficou com medo, ó Ah, não, não É brincadeira, PKXD News, cara Tudo bem Pode ser aqui mesmo, mano Pode ser aqui mesmo, vai Vamos passar um carro Vamos fazer aqui na floresta Ah, mas aqui não tem Aqui na minha cidade não tem carro, mano Pode ficar tranquilo Mas tá proibido os carros, tá bom É isso mesmo Tá, então Eu já vou colocar dois passos aqui PKXD News, cara Você tá ansioso? E fica aqui dentro, ó Vem cá Vem cá Pode entrar aí dentro, ó Fica tranquilo Pode confiar no mano É que ele é especialista Nossa, ele é alto, meu Se eu soubesse Eu tinha feito uma maior, tá E aqui, ó Você vai falar aqui nesse microfone Pra gente ouvir, tá Testa aí Ah, ele não fala, né Como é que ele vai testar, né, Noira? Tá bom Tá bom Calma, calma, calma Vamos, vamos, galera Eu tô muito ansioso pra isso Eu vou colocar a bateria aqui Aí a gente coloca isso aqui em cima Ô, Noira Você já testou essa máquina alguma vez? É, lógico que não Mas você já Como é que você sabe Que essa máquina vai fazer ele falar? Porque eu coloquei aqui O receptor de voz O negócio pra transferir a voz do PKCD Pra cá, pra Minecraft Isso aqui vai ser O notebook A gente vai ajudar a caixa de som O notebook pra ouvir O relógio vai dar ouvir Caramba, mano Você é inteligente mesmo, hein E aí a gente só precisa de uma boa conexão Wi-Fi Pra poder fazer dar certo Por isso que a gente precisa do moldem aqui Boa É, o moldem flutuante? É Ele é flutuante mesmo, é assim? Não, a gente tem uma mesinha, ó Ah, tá, boa E aí a gente coloca a mesinha aqui, tá E aí a gente Tá tudo pronto, então? Sim, tá tudo pronto Eu só preciso colocar essa bateria ali dentro, ó Porque ali tem uma bateria Beleza Quando a gente apertar a alavanca aqui Ele vai começar a falar E a bateria vai desgastar Ou seja Ele entende a gente, né Entende, ele entende Tudo que a gente perguntar rápido, né Assim Aproveita pra falar Porque depois A gente tem que fazer de novo E eu não sei se eu tenho mais bateria não, tá bom? Beleza, mano Tá tudo entendido Vamos nessa, vamos nessa Eu só preciso de um bloco melhor aqui Tá, vai ser esse aqui, então Aí Kira Deixa eu só digitar aqui Tá Boa Ai, não acredito que ele vai falar finalmente Tá, agora é só com você, meu É só apertar aqui e vai dar certo Beleza, tá pronto o PK-XD? Boa, moleque, boa Agora é a hora Vamos nessa, galera Quem não deixou o like Deixa ainda Porque o Klininha vai ativar E o PK-XD News Guy Finalmente vai falar Boa Fala aí, fala aí, mano Alguma coisa Alô, alô Oi, oi Tá ouvindo aqui? Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olha aí, rapaz Olá, olá Ele tá falando russo Tens que não ele vai falar pro português Você tá maluco, mano Ele tá falando Essa sua bateria não deu certo Pera aí, desliga 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 Tá, pera aí Deixa eu tentar fazer aqui, ó Tá Tá, agora eu coloquei português Não é possível que não vai dar certo Agora a voz dele vai estar perfeita Vai estar perfeita Ih, a bateria tá quase acabando Vai, vai Vai Um, dois, três Alô, alô Alô, alô Alô Que que é isso? Vai pegar desliga Tá dando certo agora Alô, vocês estão me escutando? Não, ô, Naila Arruma isso daqui, mano Tá muito ruim a voz dele Não é assim a voz dele Eu não tô gostando dessa voz, não Ai, meu Deus Ele não gostou da voz Desliga 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 Coloca uma outra voz aqui Uma voz melhor pra ele Ó, espina De criancinha Bebezinho Chorão Pronto Aqui Alê Pkxd? Será que deu certo? Eu acho que deu certo Alô? Deu certo Que legal Que que é isso, Naila? Que voz engraçada Não, eu vou deixar essa voz aqui, mano Por mim podia deixar essa voz aí, tá legal Você que pode cantar essa voz, Pkxd? Ô, mano Pera, pera Vou desligar, vou desligar Mano, você vai deixar ele irritado, Naila Ele não vai querer Ah, bom, desculpa Pkxd Tá, vou colocar a voz normal então, pera aí Ele não vai querer falar as informações pra nós, viu? Tá bom Normal De adolescente Garotinho Legal O Pkxd é muito Legal Beleza Pode ativar? Pode ativar, agora já foi Então vai Um, dois, três e... Foi A bateria Tá, ainda tem um pouco Vai, 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 vai Vai ser rápido, vai Alô E aí? Alô Eu não gostei muito dessa voz aqui, não Não gostou Desativa rápido Não, ela coloca uma voz que perde, pelo amor de Deus Mas eu coloquei, tá? Deixa eu só colocar a sua voz Pra ver o que que acontece, vai Beleza, vai, vai, vai A voz deve vir uma voz normal, né? Vamos ver Alô Alô Ei Essa É, ela tá de máquina A voz deve ser a voz da máquina Mas é porque tá acabando a bateria Ele tem que falar rápido Eu sei, eu sei, eu sei Gostei dessa voz aqui Tá bom, PKXD Beleza Agora, você pode responder as perguntas pra gente É Qual que é a próxima atualização do PKXD? É Você vai ver quando atualizar Quando atualizar, você vai ver Não, mas é que Ah, ô PKXD, mano Eu preciso Dá só uma dica pro pessoal do vídeo pra gente É, ó Vamos fazer o seguinte Aqui no Minecraft Eu ajudei bastante Ensinei tudo Você poderia me dar uma dica, assim Falar uma coisa legal Do que vai acontecer no PKXD, né? E troca aí Eu te dou um hambúrguer Olha lá, ele deu um hambúrguer Valeu Ah, não sei Talvez Deixa eu ver uma dica bem legal Uma dica de que que você quer ver? Eu quero saber qual vai ser a próxima atualização É, o que é que vai adicionar? Se vai ter minigame Se vai ter patch Se vai ter coisa voando Isso mesmo Se vai ter construção nova Tá bom Então, ó Deixa eu chegar aqui mais perto do microfone Boa Porque pode ser que a atualização nova Seja dos Dos o quê? Mano Que que é isso? Faz me gerar Acabou a bateria Acabou a bateria Ah, não, 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 não Não acredito, mano Como assim? Pega a CD Tenta falar, por favor Tenta falar Fala alguma coisa Fala, pelo amor de Deus Fala Ah, não acredito nisso Tava tão legal A gente ficou um triste De conseguir saber a próxima atualização do PK-XD Noina, vamos fazer o seguinte, mano Nós vamos redobrar todos os nossos esforços E vamos tentar fazer um outro vídeo Pra revelar isso Ah, é verdade Vai ter que tentar E tentar colocar uma bateria mais forte Pra ele voltar com a voz potente E virar até cantor Você quer virar cantor? Ah, não, não, tá bom É isso mesmo, Noina Ó, pelo menos a sua máquina deu certo dessa vez, né? É, mais ou menos Mais ou menos Galerinha Então nós vamos encontrar uma bateria mais poderosa Pra finalmente falar de vez com o PK-XD News Guy E sabermos coisas novas do PK-XD E também pra que a gente possa levar ele pro mundo dele de volta Porque ele quer voltar pra lá com certeza, né? E poder fazer um portal pra quando ele quiser vir pra cá de novo Ele possa vir Vocês sabem que o PK-XD News Guy Ele tá aqui no meu mundo do Minecraft E isso tem sido muito legal Como vocês têm se divertido muito Porém Acontecem também alguns problemas E o maior deles é o que tá acontecendo hoje, galera No último vídeo aqui com o PK-XD News Guy No meu canal Nós, eu e o Noilinha Tentamos fazer uma máquina pra fazer ele falar E ela meio que funcionou Porém a bateria não deu certo E não deu tempo dele falar muita coisa Nem como ele veio para aqui Nem a próxima atualização Nem nada pra gente poder ajudar ele E isso foi um verdadeiro de um problema Eu e o Noilinha já estamos correndo E procurando uma bateria que funcione melhor naquela máquina Pra ele poder falar em definitivo finalmente E aí sim Nós podermos É, realmente conversar com ele E fazer ele voltar pro mundo do PK-XD E inclusive Voltar pro mundo do PK-XD É esse problema que eu tô falando aqui hoje Porque, galera Ele tá lá, ó Ele tá lá em cima Tá lá no computador E ele tá o dia todinho Todinho, todinho Triste, cabisbaixo Porque ele tá com saudade do mundo dele, galera É isso Ele tá com saudade do mundo do PK-XD E aqui no Minecraft Tem celular Mas não tem PK-XD aqui dentro Só na vida real, entendeu? Que tem PK-XD no celular Então ele não pode jogar Ele não pode estar perto Da família dele Dos amigos dele Do lado do PK-XD Então, galera Eu tô meio em dúvida Do que fazer Pra que ele fique mais alegre E mais feliz aqui, galera Eu preciso pensar em alguma coisa Mas, ó Vamos lá pra conversar com eles Pra vocês verem como é que ele tá Eu vou mostrar pra vocês, ó Se liga, galera Vamos subir aqui Deixa eu fechar aqui Vamos subir PK-XD Garoto do PK-XD Ei, PK-XD News Guy Tudo bem, mano? Não tá muito tudo bem Muito bem, né? Ô, mano Mas É, ó lá, galera É Mas, mano É o seguinte Deixa eu falar um negócio Você não tá afim de sair Fazer alguma coisa, não? É, tá Você tá bem triste, né? Tá bom Pode continuar vendo Seus vídeos aí, tá bom? Eu vou descer lá E fazer alguma coisa Pra gente comer Não sei Vou ver alguma coisa, beleza? Pra te animar Beleza, mano Ó, já volto Então, fechou Já volto Boa, galera Nossa, meu celular Ficou até apitando aqui Meu WhatsApp tá apitando Deve ser o Noy Lá, lá O Noy ainda tá me mandando Novidades Sobre a nossa A pesquisa da bateria Ele tá falando Que ele tá pesquisando Um monte lá Mas que por enquanto Ele não encontrou nada Ai, que pena, galera Vocês viram como ele tá triste, mano? E eu não sei o que fazer Eu, eu acho que Eu tô Sem saber o que fazer, galera Ó, faz o seguinte Vou fazer o seguinte, galera Eu tive uma ideia Comentem aí No campo dos comentários Alguma coisa Que possa deixar o PK-XD Nos gai feliz Comenta assim, ó Não fica triste, PK-XD A gente tá com você Nós estamos com você Pra ele mostrar Que ele tem muitos amigos Que vai ajudar ele A voltar pro mundo dele Lá do PK-XD, beleza? E eu acho que daí Ele vai ficar um pouco feliz Eu vou mostrar os comentários Pra ele aqui no celular Fechou? Depois desse vídeo E agora A gente tem que pensar Em alguma coisa Para ele, né? Ô, senhora vaquinha Por que você tá invadindo Minha casa, hein? Você tem alguma ideia genial Para deixar o PK-XD Mais feliz? Ah, galera Eu acho que a única forma De que ele Que ele ficasse feliz É que ele fosse ficar Na casa dele, né? Mas aqui não tem nada Opa Pera aí Pera um pouquinho, galera Como é que eu não tava Pensando nisso antes? Aqui no meu mundo Eu tô construindo A área do PK-XD É isso, galera Eu tô construindo Aquela área do PK-XD Com o Noylan E com o Fidelis E, mano Isso vai ser muito legal Porque aí Eu vou poder levar ele Na área do PK-XD Aqui no Minecraft Que eu tô fazendo E ele vai se sentir Um pouco em casa É isso, mano Boa, boa A gente só tem que convencer ele A sair aqui de casa, mano Vamos ver se ele vai Se ele vai vir com a gente Tomara que ele venha, né? Eu acho que ele vai conseguir PK-XD Ah, galera E, ó Ele tá passando o dia inteiro No YouTube Vendo vídeo de PK-XD, mano É por isso que ele tá lá No computador, sabe? Mas Vamos tentar tirar ele de casa Um pouco Porque ele vai ficar feliz E com certeza Isso vai deixar ele melhor Enquanto isso Vocês deixam um like Porque isso ajuda muito também E comenta Porque o comentário Ajuda demais PK-XD PK-XD News Guy Ô, mano Deixa eu falar um negócio Com você Eu tive uma ideia genial Pra te deixar melhor É, mano É o seguinte A ideia é Aqui no meu mundo Eu não te contei ainda Mas eu tô com meus amigos Com o Fidelis E com o Noylan Construindo uma área De PK-XD No Minecraft, mano Uma área lá Do seu mundo do jogo É, é, mano Isso mesmo Isso mesmo E aí, ó A gente Eu e o Noylan Você sabe que nós estamos Pesquisando muito Pra fazer um jeito De fazer você falar Pra gente conseguir um jeito Depois De levar você pra sua casa Mas enquanto isso Não acontece Mano A gente precisa É Fazer um jeito De você ficar melhor De você não ficar tão triste assim E o melhor jeito É com certeza A gente ir nessa área Do PK-XD E você vai poder conhecer E você vai se sentir mais em casa Eu tenho certeza, mano Bora lá Boa, mano Boa Então, ó Só me seguir, mano Vem comigo Eu sei o caminho Boa, galera Ele topou sair de casa Já faz dias que ele não quer sair pra nada Eu chamei ele pra várias aventuras Pra fazer várias coisas no Minecraft Mas ele não quer Ele quer coisas que lembrem o PK-XD mesmo E é isso que nós vamos fazer hoje, né PK-XD Boa, mano Boa Muito top, ó Só vir me seguindo por aqui Vem pulando naquele esquema que eu falei Corre e pula Corre e pula E aqui no Minecraft É diferente do PK-XD Tem que correr pulando Apesar que lá no PK-XD, galera Se você corre pulando também Dá uma... Às vezes dá um... Vai um pouquinho mais rápido, né Mas é só às vezes Não é sempre Por exemplo Na corrida Se você pular na hora errada Você se lasca, né Não, PK-XD? É isso mesmo Ele tá escutando Ele escuta bem Que da hora E ó É nessa rua aqui que fica a área, mano Você tá ansioso? Ai Tá ansioso aí? Isso, olha lá Ele já tá vendo o pet shop Eita, deu até um pulão Deu até um pulo super alto Você gostou mesmo Peraí Peraí, PK-XD Peraí, peraí Peraí Será que você tem... O que foi isso? Que coisa estranha foi essa, mano Você deu um super pulo Galera Ele não tem game modinho no meu mundo Será que... Você tem poderes especiais Porque você é de outro jogo? Mano A gente vai ter que descobrir isso Ai, galera Quanto mais tempo a gente passa com o PK-XD Mais coisas legais a gente descobre sobre ele Eu quero ver muito quando ele voltar a falar Mas olha, PK-XD Chegamos, mano E já chegamos aqui Nós temos a casa na árvore Olha só, que da hora Senta Mano, galera Olha lá Ele tá muito feliz Ele não tá me acreditando Tá se sentindo mais em casa, mano? Tá gostando aqui da área do PK-XD? Ó, chega aqui Vem na pizzaria Chega aqui na pizzaria Tem um TP pra entrar Só que não tem TP pra sair Ai Isso foi um problema Criado por mim E pelo Noilinha Vamos sair por aqui, ó Cola pra cá A gente vai ter que quebrar isso aqui E aqui é madeira Não vai dar pra gente sair pra baixo Vamos ter que quebrar aqui a madeira Demora um pouquinho Mas eu vou falar o Noilinha Vou fazer uma coisa pra vocês Galera Ele faz serviço pela metade Faz só uma saída Não faz a entrada Faz só a entrada Não faz a saída Aí fica ruim, né? Mas olha Olha só esse pet shop Que bonito que ficou, mano E ô Sabe de uma coisa? A galera aqui do canal Que assiste o canal Eles estão comentando bastante E ajudando a gente A fazer essa área, viu? E ó Se eles comentarem bastante Eu tive uma grande De uma ideia, PK-XD Eu posso fazer Uma construção dessa área Com você Pra te ensinar a construir O que tu acha Boa, mano A gente pode Construir a escola, né? A gente pode construir A escola do PK-XD Que tá faltando aqui E aí eu vou te ensinando A construir Enquanto a gente constrói Boa ideia? Muito top, mano Ó Aqui tem a casa básica Do PK-XD A gente pode até Passar uns dias aqui Se você quiser, mano Pra você ficar um pouco Mais animado Da hora Topa Boa, mano Boa, muito top E galera que não conhece A área do PK-XD Que não tem acompanhado A nossa série aí Eu tô mostrando pra vocês Mais ou menos Não terminou ainda Nós temos aqui A casa de 15 mil A pizzaria O pet shop E a casa de 40 mil Essa aqui tem TP pra descer Essa aqui foi eu que fiz Então eu fiz um negócio Com TP pra descer E ali a gente consegue Ver o juice Olha aqui, ó O PK-XD Aqui nós temos a torre Lá do centro, ó Se liga Uma torre muito top Que dá pra subir E assim como lá no PK-XD, mano Se você Ai, eu caí Se você subir Lá no topo dessa torre Você consegue Ver A maioria das partes Aqui Da área do PK-XD Na verdade a gente consegue ver A área do PK-XD inteira, mano Olha só isso E até uma parte Da cidade do Quirinha Gostou? Boa, mano Falta só o juice Então pra gente ver Vamos lá Pra gente mostrar Pra galera Que não conhece também Depois você fecha a porta aí Por favor Da 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 torre E aqui nós temos o juice Que tá escrito aqui, ó Juice do PK-XD Porquira E Noylan Aí a gente pode fazer A escola E fazer Porquira E PK-XD News Guy, mano Boa, muito top Olha que da hora Essa área Do PK-XD É, PK-XD Isso aqui Ficou muito legal Você gostou, mano? Tá top mesmo? Que da hora, mano Que bom Eu tô muito feliz Que você ficou um pouco Mais feliz, mano Hã? O que foi? Hã? PK-XD? É, PK-XD Onde você tá indo, mano? Ô, volta aqui O que tá acontecendo, mano? PK-XD Não terminou essa visita ainda Volta aqui, mano Que, que Galera Isso aqui foi realmente Bem estranho, viu? Ele tá correndo ainda Ele vai embora mesmo Meu Deus, pessoal Eu não sei o que é isso Que tá acontecendo Mas eu vou descobrir Isso foi muito estranho Ele parece que viu Alguma coisa Que saiu correndo A gente tem que desvendar Esse mistério Se você quer que eu Que eu desvende E traga aqui no canal Comenta aí O que foi que aconteceu, mano? O que tá acontecendo? O que foi? Tem nada lá em cima, mano Você tá maluco? Ah Galera Eu não tô mais entendendo nada Pra quem não tá entendendo nada Pior do que o que ia Entra aí no canal Depois desse vídeo Porque no último vídeo Nós estávamos lá no final Lá na hora do PK-XD Onde vocês tão vendo Aquela cabeça lá, ó A cabeça do 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 Pet Shop aqui E aí o PK-XD Saiu correndo Apontando pra cima E tá Ele tá apontando pra cima Até agora Ele tá desesperado Eu não sei porquê A gente precisa entender isso, galera A gente precisa Muito, muito mesmo Entender isso Então, ó Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque isso, pelo menos Deixa um pouco O PK-XD mais feliz O PK-XD News Guy E o Kirinha também, beleza? E nós temos que resolver E nós temos que resolver esse mistério O que tá acontecendo O PK-XD O que que tem lá em cima, mano? Ai, meu Deus Galera, ele tava apontando demais Lá pra cima Tem alguma coisa lá? Ele tá, então Dentro da igreja? O que que tá acontecendo? Ele tá maluco Porta? Eu não tô entendendo isso A gente precisa de um jeito urgente Pra fazer ele falar, galera A gente precisa fazer com que o PK-XD News Guy fale Pra ele conseguir dizer O que ele tá querendo dizer Ele abriu a porta várias vezes E fechou E apontou pra cima Como é que eu posso fazer o PK-XD News Guy falar, galera? Eu não tenho ideia, meu Peraí Como é que eu não pensei nisso antes? Placas, PK-XD Placas, mano Vem comigo Vem com o Kirinha Se liga Se liga Bora pra casa Bora, bora, galera É isso, é isso, é isso mesmo É isso mesmo que nós precisa Eu acho que é pra cá o caminho da minha casa Já tô esquecendo tudo Mas não tem problema, galera Porque eu acho que PK-XD A gente vai ter um jeito fácil De fazer você falar A gente só precisa ir pra casa Vamos pra casa Vem, 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 vem Acho que é por aqui Eu acho que é por aqui Eu espero que eu esteja certo Tô certo Boa, boa, boa Lembrei o caminho de casa E isso já é uma coisa muito boa, galera PK-XD Eu sei um jeito de você falar Sem contar com a máquina do Noela Que tá demorando, galera Tá demorando Porque pra quem não sabe O Noela tá tentando fazer o máximo Pra desenvolver uma máquina Pra que o PK-XD News Guy possa falar com a gente de verdade Mas isso deu uns problemas no último vídeo Nas últimas tentativas E ele tá pretendendo Dar pra gente Uma bateria melhor Porque a bateria aqui não foi muito boa Ele tá tentando achar uma bateria que doe mais, galera Mas enquanto isso Eu queria ter uma ideia Eu vou fazer placas Porque aí o PK-XD News Guy pode escrever coisas pra gente Ah, eu não vou entrar no meu quarto, não Eu tô confuso Eu quero saber o que ele tava querendo dizer Quando ele tava apontando pra aquele céu Vamos entrar Entra aqui, PK-XD Entra comigo Entra comigo Entra comigo Boa Vem, deixa eu fechar aqui Pra ninguém entrar Ah, eu coloquei no lugar errado Não é aqui Boa É aqui Beleza Vamos vir pra cá agora E vamos ver aqui Tem um machado só Não tem problema, PK-XD Um machado só vai ser suficiente Venha comigo Agora, é bom que eu já te ensino A como fazer placas, mano E ó Se liga Não vou cortar do meu quintal, não Vou cortar a árvore daqui Vamos vir pra cá Vamos vir mais pra cá, galera Vamos pegar madeiras Vamos ver se eu lembro Como é que faz Como é que faz Como é que faz placa ainda Vou pegar bastante madeira, PK-XD Pra fazer bastante placa, beleza? Ó, vai pegando madeira aí Você também na mão mesmo Porque não tem problema não, mano Qualquer ajuda É bem-vinda nesse momento Depois eu vou replantar Essas Essas arvorezinhas, galera Não tem problema E não se preocupem Que o Kirinha cuida muito bem aqui Da floresta Do seu jardim, galera Então agora sim Beleza PK-XD Já tô com 14 Com 14 madeira Vou pegar mais Vou pegar bastante Porque se eu não me engano, galera Precisa de bastante madeira refinada Pra fazer a placa Aqui no PK-XD, galera Eu acredito, né? Pelo que eu me lembro Vou pegar aqui Eu acho que vou pegar 30, pessoal Acho que 30 Vai ser o suficiente Pra gente fazer bastante placa E finalmente saber O que é que o PK-XD E os guys Tava querendo Falar pra gente O que é que tava acontecendo com ele Pô, eu tenho 29 já Vem comigo, PK-XD Vem comigo Vamos lá pro meu esconderijo secreto De novo E aí lá nós conseguimos Na minha crafting table Construir bastante placas Craftar as placas Pra que você possa falar com a gente Aí eu vou ter que te ensinar A usar a placa Mas isso é uma coisa muito simples Vamos quebrar aqui de novo Entra, entra, mano Entra, cola aí, cola aí Boa, boa Pode passar Pode passar Beleza, beleza Vamos nessa, galera Eu tô muito ansioso Ó, dá Joga pra mim as suas madeiras Boa, mano Tá ficando eficiente, hein Já tá manjando tudo aqui de Minecraft Vamos refinar tudo Agora sim Nós temos 4 packs Temos que fazer alguns gravetos Vamos fazer bastante graveto, galera Para nossas placas 24 gravetos Beleza Vamos fazer placas Mano Adoidado agora Adoidado O Quirinha vai fazer placas Aqui, ó Vou colocar aqui Vou colocar mais aqui, ó Quantas placas der Pra nós fazermos O Quirinha vai fazer, ó Vou colocar um monte Aqui, ó Um monte, um monte, um monte Eu devia ter pego metade, né, galera Como é que faz aqui, ó Boa Peguei metade Vou pegar metade daqui E colocar aqui Beleza, galera Já fiz bastante placa Ai, não deu Não deu, não deu Vamos colocar tudo aqui Vamos ver quantas placas Boa Deu pra fazer mais de De 40 e poucas placas Não 16 32 48 Placas PK-XD E tem mais 9 aqui ainda Então dá mais Já dá quase Dá 56 Por aí Beleza Não sou tão bom de matemática Se eu errei não tem problema Chega aqui fora, mano Finalmente você vai poder falar Você vai poder falar Beleza, PK-XD Ó É o seguinte Você vai ter que colocar Essa placa no chão Só que quando você colocar ela Vai aparecer um menu E daí você digita O que você quiser falar Pro Kira, beleza Então vai, mano Pode colocar a placa aqui Boa Vamos ver o que ele vai escrever Ah Que linda Ai Ah Vem cá Eu não tô entendendo Eu não entendo Pera, pera Não, calma Tenta de novo Eu acho que você tá nervoso Coloca uma placa aí Tenta escrever alguma coisa Que eu queria Uma coisa simples Escreve uma coisa mais simples Alguma coisa mais Mais de boa Tipo Sei lá, ó Você sei Escreve PK-XD Vamos ver se Se é o que eu tô pensando É Você escreveu PK-XD aqui? Ah Não, galera O PK-XD News Guy Não fala a minha língua A língua dele É diferente É tipo uma língua De programação Porque ele é um Ele é um personagem De um jogo Então ele é programado Ai, PK-XD Eu não consigo te entender, mano A sua escrita é diferente Da minha É linguagem de programação, mano Ah Não acredito nisso O que a gente faz agora, galera Eu não sei, mano Eu não sei Tá bom Beleza Beleza Calma O Kirinha tem que pensar um pouco Eu tenho que pensar, galera Como eu vou fazer pra me comunicar com ele Tá, o PK-XD News Guy Não consegue falar comigo Porque ele é um robô programado E ele fala a linguagem de programação Então Tive uma ideia Muito boa a minha ideia PK-XD Se você é um robô programado Eu acho que você vai conseguir aprender as coisas muito rápido Não vai? Porque ele é uma máquina Uma máquina aprende as coisas rápido, galera É isso Eu preciso de um livro Eu preciso de um livro de português Eu acho que eu tenho alguns livros aqui Que eu deixei guardado Muito tempo atrás Aqui Deixa eu ver Livro de geografia não Matemática não Matemática não Geografia de novo Português Aqui Tem um livro de português, PK-XD Olha Leia esse livro O mais rápido possível que você puder, mano Leia bastante ele E veja se você consegue entender alguma coisa E isso Ele tá lendo, galera Ele tá lendo Vamos lá, mano Tomara que você consiga, PK-XD Você tem que conseguir, mano Ele tá lendo muito rápido Olha isso Ele lê bem rápido Ele lê bem rápido Aí sim, aí sim Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Conseguiu? Boa, 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 mano Boa, beleza Cola aqui, cola lá pra fora Agora sim Agora sim Agora você vai conseguir Peraí, ó Vamos pegar essas placas de volta Pega as placas de volta Para reutilizarmos Ó Pode pegar essas placas Que eu tenho na mão aqui E beleza, PK-XD Muito bem, mano Agora Com calma Vamos ter calma Vamos lá Beleza Escreve pra mim aí agora O que foi que você viu no céu, mano Por que que você saiu tão desesperado? O que foi que você viu lá no céu? Vamos ver se agora você vai escrever certo Porte Porte Portal 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 era um portal? Ah Beleza Ele completou Ah, eu acho que ele tem um pouco de dificuldade para escrever ainda Por conta de que ele acabou de aprender Muito bem, mano Muito bem Beleza Já entendi Então tá Você viu um portal Mas Você sabe pra onde levava esse portal? Você já tinha visto esse portal antes? Já tinha visto? Boa Ah, beleza Pera Então pra onde levava esse portal? Vamos ver Ai, meu Deus Ca 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 Casa Ele te levava pro PKXD É por isso que você saiu desesperado Ah Então pera Você conhece esse portal? Porque você veio através dele E ele apareceu de novo ali Entendi, mano Entendi Tá Tudo faz sentido Tudo faz sentido Tá Então a gente tem que A gente tem que conseguir um jeito de fazer Abrir esse portal pra você voltar pro seu mundo Certo? Tá Esse portal ele era feito do que PKXD? Do que ele era feito, mano? Deixa eu ver Uhum Obsid Obsidian? Ele era feito de Obsidian? Muito top Então é muito simples A gente pegar Obsidian Um isqueiro Ligar Mas Esse portal vai pro Nether Ele não é o portal que vai pro PKXD É PKXD News Guy Então como é que é? Como que a gente vai fazer um portal de Obsidian Levar você pra casa, cara? Calma aí Meu Deus Eu tô muito tenso, galera Pera Vamos ver Chave Mas como assim A chave? Eu só tenho a chave da minha casa A chave do meu carro A chave da minha moto Eu não tenho nenhuma outra Chave portal Chave Tipo Chave Chave de portal É isso? Tem uma chave do portal Diferente Que liga o portal de Obsidian Ah, entendi, mano É Muito bem Muito bem Mas você não sabe qual que é essa chave? Como é que a gente consegue ela? Ah, entendi Pessoal O PKXD News Guy Nos deu todas as dicas Agora a gente tem uma forma de conversar com ele Mais ou menos Entre aspas, né? Fazer uma comunicação com ele Mesmo que seja mais básica Mas nós precisamos então De Obsidian E de uma chave do portal PKXD News Guy Nós vamos atrás de Obsidian Para fazermos este portal Beleza? Com certeza, galera Então vocês sabem que para o Kirinha Missão dada É missão cumprida E agora nós vamos Nos próximos capítulos Ir atrás desse portal E comenta aí se você quer muito Que o Kirinha Consiga esse portal E depois nós temos que buscar ela A chave do portal Mas primeiro nós temos que descobrir Qual é a chave Não é PKXD? E nós vamos descobrir Com certeza, galera Comenta aí se você tem alguma ideia Do que aqui dentro do Minecraft Qual item aqui dentro Pode ser essa chave do portal Que vai levar o PKXD News Guy Para casa Onde ele vai ficar feliz Novamente 100% Beleza? Enquanto isso, PKXD Nós podemos voltar para a área do PKXD Para você se divertir um pouco lá E lembrar um pouco de casa Não é mesmo? Beleza, mano Muito bem Nós podemos até ficar lá um tempo E no vídeo de hoje, galera Eu estou aqui Porque hoje é um dia muito especial Pessoal Para quem não sabe O Kirinha vai explicar tudo Desde o início aqui para vocês Aconteceu Que aqui no meu mundo do Minecraft O PKXD News Guy Lá do PKXD Apareceu Simplesmente do nada Aqui no meu mundo Para quem não assistiu esse vídeo E não acompanhou desde o início O Kirinha vai deixar aí no comentário fixado O primeiro comentário desse vídeo Um link com uma playlist Com todos os vídeos do PKXD News Guy No meu mundo, galera É isso Então se você não Não está entendendo Não está assistindo desde o início Depois desse vídeo Você pode assistir tudo lá Para entender certinho E o Kirinha vai explicar um pouco aqui Então ele apareceu aqui, galera E tudo bem Eu ensinei ele a jogar Minecraft Ensinei ele sobre o Nether E sobre muitas coisas daqui Porém ele começou a ficar triste com o tempo Por conta De que ele estava com saudade do PKXD E da sua casa, né galera Porque nós todos gostamos de sair de casa De viajar e tal Mas sempre uma hora da saudade de casa E foi isso que aconteceu, galera Ele ficou com saudade E ficou muito triste Daí nós encontramos um jeito De fazer ele um pouco feliz Que foi levando ele na área do PKXD Aqui no meu mundo do Minecraft Que foi criada por mim Pelo Noiland Pelo Fidelis E pelo Ebenic E lá ele ficou um pouco mais feliz Mas aconteceu uma coisa muito misteriosa Que ele viu algo no céu E ele disse pra mim No último vídeo Dessa saga aqui com ele No meu mundo Que existe uma forma De fazermos um portal Pra ele voltar pra casa Aqui no Minecraft É isso mesmo Um portal do Minecraft Pro PKXD, galera E pra fazer esse portal Nós precisávamos de Obsidian Isso mesmo E o Kirinha finalmente Conseguiu as Obsidian O suficiente Para fazer esse portal Porque é o mesmo portal Do Nether, aparentemente Porém existe uma chave No portal diferente, galera Então eu vou mandar um WhatsApp Aqui pro PKXD Nos Gai Porque ele está nesse momento Lá na era do PKXD Porque ele passa a maior parte Do tempo dele agora lá, né galera Porque é onde ele mais gosta De ficar aqui no Minecraft Que lembra a casinha dele Então eu vou mandar uma mensagem Pra ele aqui no WhatsApp Porque eu ensinei ele a mexer No WhatsApp, galera É isso mesmo Eu ensinei ele a mexer, ó Mandei mensagem aqui Porque a gente vai fazer Uma surpresa muito legal pra ele Eu quero ver Como ele vai ficar feliz Quando ele vê As Obsidian E lembrando que ele não sabe Falar aqui no Minecraft Mas eu encontrei um jeito De ele falar Que era através das placas E eu não desisti ainda De fazer ele falar Através da máquina Que o Noiland Está projetando É que conseguiu uma bateria Que faça ele falar De verdade, galera Está realmente difícil Mas nós vamos tentar Fazer ele falar Para que ele nos fale A próxima atualização Do PKXD Aqui no Minecraft Pelo menos Antes dele ir embora, né galera Isso seria muito legal Olá, ele já chegou E aí, PKXD Tudo bem, mano? Uou! Já vai colocar a plaquinha dele Galera, já está se achando Com essas plaquinhas novas Agora, ó Deixa eu ver Sim, tudo bem Da hora, mano Deixa eu ver seu celular Mostra aí pra galera Seu celular, mano Que você tem aí Deixa eu ver iPhone Olha lá Sabe falar Mexe no iPhone Aprendeu certinho Mexe no WhatsApp Ô Você sabia que o PKXD A gente joga Num celular igual a esse? É Aqui no Minecraft Não dá pra jogar Mas na vida real A gente joga você Lá no seu mundo É através de um celular desse A galera de casa Tá ligado? Todo mundo joga no celular Não, galera? Comenta aí Quem joga PKXD no celular Comenta assim, ó Eu jogo Porque o Kirinha Joga no PC Porque ele grava Mas eu sei que todo mundo Joga pelo celular Então comenta aí Eu jogo no celular Eu jogo PKXD no celular Que o Kirinha Vai dar um coração Pra todo mundo Fechou? E PKXD News Guy Eu tenho uma baita De uma surpresa pra você, mano É... Sabe o que é surpresa, né? Mano A surpresa de hoje É o seguinte, cara Eu consegui Eu finalmente consegui PKXD Eu consegui aquilo Que nós queríamos Obsidian Tá feliz, mano? Tá feliz? Muito top A gente vai poder fazer O portal que leva você Pra sua casa Vamos ver o que ele vai escrever Galera, vamos ver Ele deve estar muito feliz Eu falei pra ele Eu prometi pra ele Demorou Mas o Kirinha conseguiu Vai pra casa, mano Sim, você vai pra casa PKXD Finalmente, mano Então Bora construir o portal Quer construir o portal agora? Beleza, mano Beleza, então Vamos construir esse portal Aqui agora Vou construir bem no meio Da rua aqui mesmo Pra ser doideira Um Dois Três Quatro Ahn Um Dois Três Ahn Acho que tem que ter mais um Quatro Agora tem que ter Um Dois Três Beleza E agora faz Um Dois Três É esse o portal O PKXD Foi esse o portal Que você viu Lá no céu? Então era realmente O portal do Nether Galera Realmente é o portal do Nether O por... Não, PKXD Ele não tá ligado ainda Mano É assim Lembra Lembra que você falou Que a gente tem que ligar O portal Com a chave do portal Eu sei que você tá Muito ansioso Pra ir pra casa Maninho Mas nós vamos Conseguir um jeito Agora a gente só Precisa encontrar A chave do portal Que vai ligar Esse portal aqui Pro PKXD Porque o isqueiro Liga pro Nether Mas a chave do portal Você disse que liga O portal pro PKXD Correto? Então é isso mesmo Galera Se a gente ligar Esse portal com o isqueiro Vai pro Nether Mas se acharmos A chave do portal Para o PKXD Nós fazemos Um portal Direto para o PKXD Galera Pra que ele possa Voltar pra casa Mas mano Agora eu tenho que Te fazer uma pergunta Que pode ser um pouco Difícil PKXD Você acha Mano Que esse é a chave Do portal realmente Tá aqui no meu mundo? Você acha Que ela tá aqui? Será que Ela pode não tá mano? Será que ela tá aqui mesmo? Vamos ver Tá sim Mas como é que você sabe? Como é que você tem certeza Que ela tá? Porque ela Esse mundo é muito grande A minha cidade é enorme Mano Pode ser que Ela simplesmente não Você sente? Entendi mano Então pera aí Então você sente Que a chave do portal Ela tá aqui Ela tá aqui no meu mundo Beleza Beleza então Onde é que você acha Que ela poderia estar Então mano? A gente tem que ir atrás dela Pra lá Tá bom Pode ir Eu vou te seguindo Mano Pode ir Vamos lá galera Eu acho que ele sabe Onde é que está Essa chave do portal E nós finalmente Vamos poder encontrá-la Pra fazer o portal Que vai levar o PKXD News Guy Pra casa Se bem que ele vai fazer Muita falta né galera Eu sei que todo mundo aí Gostou muito dele Aqui no meu mundo Eu espero que A gente arrume um jeito De ele ficar mais um tempinho Mas eu não sei né galera Se ele quiser ir embora Pra casa A gente tem que deixar Porque ele deve estar Com muita saudade Do mundo dele Né pessoal? Com certeza Ah eu já sei Você está indo Pra área do PKXD Né mano Ah beleza Você acha que a chave Do portal está por aí? Tá bom Então vamos fazer o seguinte Vamos vasculhar Todos os cômodos Todas as construções Tá? Cada um entra em uma E a gente vai procurar Essa chave Beleza? Tá bom mano Entra aqui na casa Da árvore aqui Eu vou entrar direto No pet shop Vamos ver Aqui no pet shop Não tem nada galera E pra quem não conhece Já vai conhecendo A área do PKXD Eu não vou entrar Na pizzaria não Ah não Tem a saída ali Que eu fiz com vidro Vamos ver aqui Chave do portal Não tem nada galera Vamos sair por aqui Beleza Casa de 15 mil Deve estar por aqui mano Aqui na geladeira Hambúrguer No armário Ai meu Deus Nada aqui também Vamos fechar Boa aqui na gaveta Não Não tem como Televisão Beleza Micro-ondas Não está dentro do micro-ondas Não está por aqui PKXD Você está onde mano Procura aí Procura na casa de 40 mil Aí na casa nave Não achou Beleza mano Procura na torre Então vai na torre Que eu vou aqui Na casa básica Vamos ver Tem um fogão aqui Só com bolo No armário não está Galera No baú Está vazio Deve estar por aqui pessoal Se o PKXD News Guy Consegue sentir ela Deve estar por aqui mano Deve estar por aqui No Juicy Vamos ver se está escondido Aqui no Juicy Não galera Não está Escondida Aqui Meu Deus do céu Galera A gente precisa encontrar Deixa eu ver Espera aí Não, não, não Não deu certo Vou entrar no foguete Será que tem como entrar nesse foguete? Fui eu que fiz esse foguete Eu nem sei se tem como entrar Eu acho que não tem como É, a gente não fez uma entrada Para o foguete Então ele não está aqui No foguete do BB Rick Vamos ver na casa de gemas E cadê o PKXD? E aí mano Encontrou alguma coisa? Ah não Calma mano Calma A gente vai encontrar Vamos subir aqui Sobe aí comigo Aqui tem bastante baú Deve estar por aqui cara Deve estar na casa de 80 gemas Nada aqui Nada aqui também Deixa eu ver Por aqui Ah meu Deus PKXD A gente não encontrou Mano Mano Vamos voltar lá Para o portal Vamos voltar lá Talvez esteja perto da minha casa Talvez esteja por perto da minha casa Ai meu Deus galera E agora Nós não encontramos Mano Não encontramos aqui Na área do PKXD Se a chave do portal Não está aqui Onde ela pode estar E se é uma coisa Do PKXD Eu acredito que Ahn Deve ser alguma coisa Que tenha a ver Com o PKXD Né galera Se não Acho que não seria Uma chave do portal Para o PKXD Né É eu acho que isso Faz sentido Não é PKXD Deus guy É verdade Mano É verdade Então a gente tem que dar um jeito De ligar aquele portal Agora galera Mas eu não sei como Como é Que será Que a gente Poderia ligar esse portal Eu acho que Faz sentido Garoto do PKXD Se a gente Colocasse Se tivesse alguma coisa Do PKXD Para ligar esse portal Né Hum Verdade Mano Mas eu acho que No meu mundo Além da área do PKXD Não tem mais nada Do PKXD E não tem nada Aqui mano Eu acho que a gente Não vai conseguir Ligar esse portal Eu acho que não vai dar Não O iPhone É do mundo real Não adianta Ele não vai pro PKXD Ah Pera Pera aí Olha pra mim Ô garoto Do PKXD Olha pra mim rapidinho O seu óculos Tá seu óculos Manda seu óculos Pra mim Manda aqui Manda aqui Cadê Cadê Joga pra mim Esse óculos Esse óculos É do PKXD É o seu óculos Quem sabe A gente consiga com ele Vamos tentar galera Agora é a hora Vamos ver se vai E Toma Ai galera Não deu certo Ah Foi mal PKXD Deu certo mano Agora sou eu Que tô triste Galera Não funcionou Já era Quê? Como assim? Deu certo PKXD Deu certo O portal daqui Você vai pra casa mano O portal pro PKXD Tá feito PKXD Eu acho que É a hora de dar tchau mano Eu acho que É a hora da gente se despedir Não é? Eu posso Me visitar É mano Mas eu gostava De você aqui Sabe? É Tudo bem Eu sei Mas Eu gostava Daquele tempo Que a gente passou Junto morando Aqui nessa casa Essa mansão Você vai sentir falta? Acho que é a hora De você partir Né mano Olha De verdade Cara Eu amo muito Seu jogo do PKXD A galera que me assiste Também adora Com certeza E ó mano Você pode ter certeza Que se um dia eu te encontrar No PKXD Eu vou Te dar um belo De um abraço E você vai estar sempre No nosso coração Aqui do Minecraft No canal do Kirinha Beleza mano? Você gostou Do tempo Que você ficou aqui? Mas com certeza Voltar pra casa É sempre muito melhor Né mano? Então galerinha Se vocês também gostaram Do tempo Que o PKXD Newsguy O garoto do PKXD Passou aqui com a gente Vocês tem que deixar Like no vídeo Vamos explodir O like desse vídeo Pra mostrar pra ele galera Que ele realmente Foi muito bem vindo aqui E agora todo mundo Pode se despedir Do PKXD Junto com o Kirinha Então comente aí Adeus PKXD Até a próxima PKXD E dá um tchau tchau Pra galerinha PKXD Do jeito que você consegue Do jeito que você pode Mano Muito legal galera Ele tá dando O tchau aí Mão animado Como ele pode Pra vocês Vocês se despedem dele E eu também mano Então muito obrigado Meu amigo Você é um grande amigo Pra mim ó Um abraço pra você Viu PKXD Muito obrigado mesmo Por esse tempo Eu vou me divertir bastante Com certeza Vou me divertir muito Com o seu jogo ainda Beleza Vamos levar o que ele vai escrever Galera Vamos ver o que ele vai escrever Eu tô um pouco triste Que ele vai embora Pessoal Mas com certeza Eu tô muito feliz Porque ele vai voltar Pra casa dele Finalmente Olha lá Ele tá dando tchau Tchau pra vocês Galera Que legal pessoal Tchau pessoal O PKXD É muito top Mano A gente ama O seu jogo Ele disse que ama vocês Olha que da hora Galera Muito top PKXD Vai com Deus Mano Muito obrigado por tudo Tamo junto Tá preparado Pra entrar pro portal Então vai lá Mano Eu tô feliz por você Volta pra sua casa Mano Muito bom Pode ir Boa boa Dá um abraço aqui Aê mano É nóis Tamo junto A gente se vê Mano Eu vou lá te visitar Hein Boa boa Falou mano É nóis Tamo junto E é Tem que ficar aí Tem que ficar aí Até você se ter deportado Falou cara Falou PKXD É galera Ele se foi Foi muito bom Esse tempo Que a gente teve aqui juntos Foi muito legal A gente se aventurou bastante Mas tudo que é bom Dura pouco E vocês sabem Ele tava com saudade Da casinha deles Dele Então Nada mais justo Nós fizemos o que era certo Galera Conseguimos levar O PKXD News Guy pra casa É claro que a gente Fica triste né galera Não tem como Não tem como você não ficar triste Quando uma pessoa tão legal assim E que você criou uma amizade Igual a gente aqui criou com ele Vai embora né pessoal Mas Nós temos Que fazer isso Eu vou quebrar aqui O portal né Pra que não tenha mais problema Pra que não haja mais nenhum problema Como houve com ele De que ele veio lá do jogo Do PKXD Pra cá E agora sim ó Já tá Quebrado aqui o portal E Quando eu terminar de De É Quebrar esse portal aqui Que vai demorar muito tempo Eu volto com vocês galera Beleza Galerinha Já estou quase Terminando Finalmente De Quebrar essas Obsidians Para finalizar aqui O portal do Nether Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Quebrar Todas as obsidians Finalmente 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 E Podemos ir pra casa né Deixa eu tirar essas 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 placas aqui E vou ficar de recordação Recordação Do PKXD News Guy Aqui no mundo do Kirin Além dos vídeos né galera Que tem todos os vídeos aí Na playlist do canal do Kira Do PKXD News Guy Aqui dentro Agora nós temos também A plaquinha Que ele usou De recordação Que eu vou guardar com muito carinho Lá no meu inventário galera Muito bem Muito top Muito legal Deixa eu fechar aqui E Agora pessoal ó Eu nem sei o que fazer galera Eu nem sei o que eu posso fazer aqui hoje Não sei o que eu tenho pra eu gravar pra vocês O que que eu vou fazer Que é isso Socorro Que susto Meu Deus Pera aí Que que é isso Quem tá aí Quem é você Galera Não, 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 não Não, não, não Tô vendo o que eu tô vendo Cês tão vendo o que eu tô vendo Não é possível Não é possível É a PKXD O que eu te viou Galera É a PKXD O que eu te viou Olha lá E ela tá Ela tá Se escondendo Ela tá correndo Calma, calma, calma Não precisa correr Pera, pera, pera Não, 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 não Calma, calma Eu não vou te machucar Eu não vou te machucar Calminha, calminha Ai meu Deus Galera O que que foi que aconteceu dessa vez Eu pensei que tava tudo bem agora Ai Isso muda tudo Galera E agora Pera Você Pera aí Pera aí Ai meu Deus Ela tá com medo galera Ela tá com medo O PKXD Quando chegou aqui Também tava assim Mas por que ela tá aqui Pessoal Por que Se ele foi embora Era pra tá tudo normal O que será que tá acontecendo Pera aí Pera aí Eu tenho que falar com ela Ei, ei Você Calma, calma Você é a PKXD Update Girl Não é? Eu te conheço Eu te conheço Você é do jogo Do PKXD Certo? Tá, tá Pera aí Você sabe onde é que você tá? Não, né? Ai meu Deus Olha Pera Não precisa ficar com medo de mim É É o seguinte Você tá em um outro jogo Aqui é o mundo do Minecraft Na verdade Aqui é o meu mundo do Minecraft Sabe? Porque no Minecraft Assim como no PKXD Existem vários mundos Só que lá no PKXD A maioria dos mundos É de todo mundo Aqui no Minecraft Cada um tem o seu Na maioria das vezes Entendeu? Ai, tudo bem Tá, olha Pera aí Pera aí Pera aí Eu tenho sete placas aqui Que o PKXD Newsguy Acabou de usar Você conhece o PKXD Newsguy, né? Eu conheço ele Isso, é Isso Eu sou amigo dele Tá, pera Usa essas placas aqui Pra você conversar comigo Tá? É Você tem que fazer o seguinte Você tem que clicar com ela no chão Pera aí Vem cá Vem cá Desce aqui comigo Pode vir Pode descer Vai dar uma machucadinha Mas não tem problema Aqui Esse machucado no Minecraft Não faz problema nenhum PKXD Pode ser aqui, olha Você tem que clicar com o botão direito Aqui no chão E escrever, tá? Pra você conseguir escrever Você vai pro PKXD For para o mundo do PKXD Você veio pro mundo do Minecraft Do nada Tipo, do nada Aham Calma, galera A gente tem que pensar Por que será Que tá bagunçado Essa atualização Que atualização, PKXD? 1, 2, 3, 4, 5, 6 É só a última placa, né? Cuidado, hein Depois você vai ter que quebrar as outras Pra usar Cuidado Depois você quebra as outras 1, 2, 3, 4 Eu dei 7 pra ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É a última Pode ter Quebra uma pra você usar Isso, isso Quebra isso, PKXD Essa atualização Pode ter Que que é a próxima Ai meu Deus, galera Eu tô curioso Eu não tô entendendo A gente tem que decifrar Esse enigma juntos, galera Nós teremos que Ajudar agora A PKXD O garoto do PKXD Tá, eu preciso perguntar Alguma ligação Essa atualização Pode ter alguma ligação Entendi Tá PKXD Sabe se me dizer Se o garoto do PKXD Segou a segurança No PKXD Não sabe me dizer Ai meu Deus Galera E agora Calma Tá A atualização A atualização do PKXD Pode ter alguma coisa A ver com essa bagunça Mas Será que tem alguma coisa Aqui no meu mundo Do Minecraft Que tá fazendo Essa ligação Tem E será que vem por aí Meu Deus, galera Acha que sim O que será que pode ser O que será que pode ser Pode usar as outras Não precisa ficar Quebrando todas Pode usar as outras Rapidinho Galera Nós precisamos Urgentemente De um modo Da PKXD Update Girl Falar Aqui no Minecraft Porque assim Tá ficando muito difícil A gente entender as coisas Uma última coisa Garota do PKXD Você sabe Me dizer O que no meu mundo Do Minecraft Pode estar trazendo Essa bagunça Pra cá E não pra outros mundos Porque vocês podiam ir Pra qualquer mundo Por que vocês estão Vindo pra cá Será que tem alguma coisa O que O que será Galera O que será Que pode ser Vem com você Vem com você Você tá sentindo Alguma força Tem alguma força Que você tá sentindo O PKXD Update Girl Aonde é que tá vindo Essa força Tá vindo por aí Ah não Galera Eu já sei Pra onde ela vai Eu já tô sabendo É a área do PKXD Não é É isso Então quer dizer Que a área do PKXD Que o Khinha Está construindo Junto com o Fidelis Com o Bebeink Com o Noylan Aqui no Minecraft Está criando Uma ligação Com o mundo Do PKXD E parece que Eu acho que Eu tô entendendo Galera Isso aqui é pra que ele Fica até o final Do vídeo Pessoal Parem pra pensar Comigo As construções Do PKXD Aqui no Minecraft Provavelmente tem Algum poder Alguma força E junto delas Elas estão trazendo Com o poder Que elas estão Criando aqui Do PKXD Personagens Do PKXD Pra cá Parece que a cada momento Elas querem mais Personagens junto delas Não é isso PKXD Não faz sentido Meu Deus Galera Que doideira Tudo bem Nós precisamos Então Botar um fim Nisso galera E nós vamos fazer isso Nós vamos fazer a PKXD Não pode ter que eu falar Pra que nós possamos Então enfim Achar um jeito De arrumar Essa bagunça Entre mundos Da qual ela falou Se você quer acompanhar isso Não se esquece De deixar o like No vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza Tem dois vídeos Por dia no canal do Kira Pra sempre que você chegar da escola E tiver almoçando e jantando Você poder assistir o Kira Porque chegou da escolinha Assiste o Kira E é isso Assim que as escolas voltarem ao normal Você vai poder fazer isso Com os vídeos Às 11h30 da manhã E 5h30 da tarde Então vamos desvendar Esse mistério PKXD Update Grow Vamos junto E dá um teu tchau Pra galerinha Ela nem sabe Que galerinha ainda Mas ela já deu tchau Então É isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Vamos resolver Esse mistério Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma